Não me dirigi diretamente a Deus, porque quero deixá-Lo agir com toda liberdade. Pedi essa graça à Santíssima Virgem, o que está longe de ser a mesma coisa. Ela cuida dos meus pequeninos desejos, apresenta-os ou não a Deus. A ela cabe pensar como há de fazer para não forçá-Lo a me ouvir. Santa Teresinha do Menino Jesus, rugai por nós. Amém.